DGS Informática, você comprou o último computador quando? 1980. Nossa, então, hein? Aí você fala assim, tá bom ainda. Tá bom nada, troca o equipamento, porque tem sempre novidade, né? Exatamente. Se você não tem ainda, DGS tem tudo pra você. Pronto, começar com o computador, a configuração que você precisa. Quer uma boa? Aqui. Essa aqui, qual que é? Um Pentium? É um Pentium 150, 16 MB de memória RAM, HD de 1.7, monitor Super VGA colorido, fax mode de 33,600 com voz, kit multimídia 16X com controle remoto. Vai o Windows 95 original pra você. O preço à vista? R$ 1.680 ou 1 mais 18 de 127.66. Você tá vendo? Tranquilidade, um ótimo atendimento. Você tem entrega São Paulo, é só ligar. São Paulo, Ligante São Paulo. Já faz o financiamento por telefone? Exatamente. Financiamento por telefone. Entrega? Entrega. Comodidade, hein? Muito bem. Aqui tem pra você um scanner. Artec AT3, 4.800 DPI, a vista tá saindo R$ 340 ou 1 mais 6 de 55.21. E leva o seu scanner. Agora você quer já chutar o balde. Vamos lá, um Pentium 200 MMX pra trocar aquele equipamento antigo. Exatamente. Então vai, trocou. Pentium 200 MMX na mesma configuração do 150. A vista R$ 1.990 ou 1 mais 18 de 151.22. E na compra de qualquer equipamento? Tem brinde pra você, ó. Vai capa, vai mouse, pad mouse, estabilizador, maxi card e 20 horas de acesso na internet. Tudo, tudo com manual em português. Garantia? Em nota fiscal. Muito bem. DGS Informática de segunda a sexta das 8h30 às 18h, sábado até às 16h, o endereço? Rua Cabo Eduardo Alegre, 86. O telefone? 263 9022. Então, proveito.